Olá, boa tarde! Hoje o canal FAI está aqui na FAI-TECH 2008, a feira de tecnologia da FAI, transmitindo diretamente do ginásio municipal de Santa Rita de Safcaí, o Alcidão. E iremos mostrar para vocês alguns dos trabalhos que os alunos de administração, sistemas de informação e também das alunas de educação de pedagogia normal superior trouxeram para a feira esse ano. A partir de agora, você estará conosco conhecendo a FAI-TECH 2008. Se você é dessas pessoas que adora falar no celular quando está dirigindo, seus problemas estão resolvidos com esse projeto empreendedor de alta tecnologia de uma equipe do primeiro ano de administração da FAI. É o projeto Tech Control, onde você tem o celular diretamente no retrovisor do seu carro. Por meio de uma conexão de Bluetooth, você vê quem está ligando para você, está dirigindo, obviamente, sem segurar no microfone, né? As duas mãos estariam livres. Você pode, com uma das mãos, simplesmente apertar o botão de toque e conversar com a pessoa que estiver te chamando, né? Sem se arriscar em pegar o celular enquanto você está dirigindo. E nós desenvolvemos, durante todo o início do ano, um projeto, a empresa Tech Control, para apresentarmos no FAI-TECH. Então, a nossa empresa, ela tem o objetivo de produzir, fornecer aos clientes produtos eletrônicos com maior tecnologia. Então, com uma alta performance de tecnologia, para que nós possamos dar mais segurança aos motoristas, aos nossos clientes. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos produzir um aparelho retrovisor interno de carro com Bluetooth, que tem essa tecnologia para tentarmos amenizar os possíveis índices de acidentes que estão ocorrendo agora, principalmente na região sudeste, e salientando a região de São Paulo. Então, esse será o nosso foco maior, a região paulista. É muito bom a gente ver que na FAI o empreendedorismo começa muito cedo, né? Desde o primeiro ano. Parabéns e sucesso aí para vocês, ok? Nós vamos conhecer agora mais um produto high-tech e inovador que os alunos da FAI estão trazendo aqui para a FAI-TECH 2008. Dessa vez, são os alunos do segundo ano de administração que desenvolveram um produto inédito. Só existem produtos importados parecidos com esses, mas de produção, de fabricação nacional, ainda não tem. É a bengala eletrônica. E para falar dessa bengala eletrônica e mostrar para que ela serve, nós vamos conversar com a aluna Gleice L. do segundo ano de administração. Tudo bom, Gleice L.? Tudo bem. Você poderia, por favor, mostrar como é que funciona essa bengala e explicar para o nosso público que está assistindo o canal FAI? Sim. O nosso produto é o sensor guia. Ele é um sensor que, através de 2 a 4 metros, ele identifica para o invisual, para o deficiente visual, obstáculos como postes e orelhões, por exemplo. Isso evita colisões com postes e orelhões, por exemplo, evitando, assim, ferimentos que acontecem com os deficientes visuais. E como é que ele faz? Ele vai dar um sinal de som sonoro? Ele vibra? Ele faz o quê? Além do nosso produto ter o nosso diferencial de mercado, nós usamos uma metodologia de vibração. Diferente de sonoros. Pode ser porque, para evitar mesmo de ambientes como esse, não escutar o apito. Então, com a vibração, isso não acontece. Então, o usuário, ele vai andar com a bengala. Quando ele vai chegando a uma metragem que é ajustada pelo usuário, ele vai começar a vibrar, identificando para ele que ele está perto de um poste ou de alguma coisa que ele pode colidir. Ela está funcionando agora? Se você colocar no chão, ela vai vibrar? Aquela luz, ela identifica que ele está vibrando. Posso segurar para ver? Realmente, né? Eu estou aqui sentindo já uma sinalização na minha mão que se eu fosse nesse momento aqui, né? Uma deficiente visual, eu estaria sendo avisada de que eu não devo seguir em frente, que tem um puff na minha frente e que eu devo desviar o caminho. Muito bom, pessoal. Vamos mostrar aqui toda a equipe. Chega mais, pessoal. Nós temos aí uma equipe de cinco alunos do segundo ano de administração. Né, meninos? Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte aí para o projeto. Um projeto muito interessante. Nós estamos aqui dentro do stand da Econect. mistura de economia, ecologia com conexão. E eles têm um produto muito interessante. Por quê? Ao mesmo tempo que ele traz uma nova tecnologia muito simples, mas que ao mesmo tempo traz uma diferença muito grande aqui no bolso do consumidor e também, né, para a natureza quando a gente fala da economia de energia. É isso, Silvana? É isso mesmo, Sandra. Nós trouxemos esse ano o Econect. É um conector especial desses que é utilizado para ligação de chuveiros e instalações elétricas. O objetivo dele é unir fios, né? Só que esse conector é um conector especial. Ele tem uma chapa, uma liga de cobre, que conduz melhor a passagem de energia elétrica, evita a mutilação do cabo e, consequentemente, reduz o consumo. O que as pessoas não sabem é que um dos maiores causadores de consumo excessivo de energia elétrica são as emendas. Nós trouxemos aqui a ilustração real de emendas irregulares, né, o que nós encontramos no mercado hoje e das conexões eficientes que são feitas com o Econect. Esse produto é o único no mercado a possuir o certificado do Inmetro, foi reconhecido, recebeu vários prêmios pelo FINEP na região sul nos últimos anos e é uma empresa nova que está aí em busca de pontos de distribuição em Minas. Nós estamos aqui em parceria com a Dersen do Brasil, que é o desenvolvedor do projeto, justamente em busca dessas parcerias. Eu vou explicar, então, para quem está nos assistindo, que no segundo ano de administração, os alunos, eles têm como objetivo aqui na FITEC fazer um projeto de lançamento de um novo produto no mercado, é um projeto de marketing. E, nesse caso, como a Silvana está explicando, eles trouxeram um produto que, na verdade, ele existe no sul do Brasil, né, o fabricante é do sul e eles estão trazendo aqui na feira com um projeto de um plano de marketing, né, que eles fizeram para que essa empresa do sul possa lançar o produto aqui em Minas Gerais. Hoje vocês tiveram uma ideia do que está acontecendo na FITEC 2008. No próximo programa tem mais. Espero vocês no próximo sábado, às duas da tarde, aqui na TV Alterosa. Até lá! Tchau!